Oi pessoal, o curso de jogos digitais da UFN realizou a segunda mostra de jogos e as criações dos participantes surpreenderam pelos temas utilizados por eles. O universo acadêmico vai mostrar que os jogos eletrônicos há um bom tempo deixaram de ser entretenimento e agora servem como ferramentas para um aprendizado mais lúdico. A lista dos aprovados no vestibular complementar, as ofertas para cursos de especialização da UFN, a despedida de uma exposição que permite ao público recordar a infância por meio de uma personagem bem conhecida da literatura infanto-juvenil também serão informações do programa. Nós começamos esta edição do universo acadêmico com um assunto que expõe a incerteza de quem precisa recorrer à justiça no Brasil. O drama e a vulnerabilidade das vítimas após o desastre ambiental da barragem de Mariana em Minas Gerais, ocorrido em 2015, serviram de tema para um livro de uma professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Franciele Tiboche pesquisou e aponta na obra Vidas Deslocadas, falhas do sistema de prevenção, fiscalização e também da legislação que defende os direitos das pessoas atingidas. A professora do curso de Direito da UFN é a nossa convidada do universo acadêmico e nos aproxima da obra escrita por ela aqui no programa. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico e muito obrigado por encontrar um espaço na sua agenda para vir falar desse livro tão importante que a senhora escreveu a partir de um relato de caso e que, de certa forma, como eu já dizia na abertura do universo acadêmico, expõe um pouquinho a fragilidade de quem precisa buscar justiça a partir da justiça, a partir da legislação. Começo lhe perguntando, o que mais lhe incentivou a escrever o livro? O lado da advogada, o lado da estudante de direito ou o lado humano de uma pessoa que, imbuída de informações, imbuída de legislações, mas encontrando a falta de legislações para minimizar o sofrimento de quem foi atingido, de quem foi vítima e sobreviveu, fizesse com que a professora escrevesse esse livro e trouxesse para todos nós informações bastante valiosas, professor, aliás, que poucos conhecemos, que poucos sabemos em relação à legislação e que tanto faz a necessidade de que sejam criadas. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre essa temática que é muito cara a mim, então, muito me honra estar aqui na minha casa, na Universidade Franciscana. O que me levou a escrever, então, a obra? Ela é fruto de todas as pesquisas que foram desenvolvidas no doutorado em Direito da Unicinos. Sim. Eu ingressei no doutorado em 2016, o desastre ocorreu em 2015, mas o interessante é que em 2015 eu me encontrava lá naquela semana, em que houve o rompimento da barragem de Fundão. Foi uma coincidência, então, assim, muito grande. Foi. Eu estava num congresso do Comped e muito se falava sobre a temática e aquilo foi deixando a todos muito indignados com a situação, com a falta de fiscalização. Entrei no doutorado com um tema totalmente diferente. Sim. Mas, ao longo de todos os estudos, a temática de Mariana foi se tornando algo muito insistente. Sim. Por quê? Porque nada havia sido feito. Então, em conversas com o meu orientador Edice Francielle, você precisa pesquisar um tema que tente trazer algum benefício para a sociedade. Eu pensei, bom, se tem algum benefício para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que foram atingidas pela barragem, é de uma legislação que possa protegê-las. Sim, sim. E aí surge o Vidas Deslocadas, né? Em todo esse contexto, em toda essa, eu diria, não sei se eu posso utilizar essa expressão, professora, essa revolta, essa necessidade de justiça, surge o Vidas Deslocadas. Vou pedir para que a professora mostre ele para a câmera 3, onde está o Manuel Vicente, nosso cinegrafista aqui da UFN TV, para mostrar o livro. A partir dessa revolta, professora, dessa indignação, surge o livro. Surge o livro e surge a ideia de que, sem a fala das pessoas que foram atingidas, de fato, pela barragem de fundão, o trabalho não poderia ter sido feito. Então, começa, então, todo o trabalho pelo Comitê de Ética, de enviar todo o projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa da Unicinos. E, após a aprovação, de tentar, então, conversar com os atingidos, com o Ministério Público e com a própria Fundação Renova, sobre, então, o caso. Sim. Foi lá em novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, a gente tem umas imagens, inclusive, são fotos, né? Da professora, que a professora tirou no local. A gente percebe, né, como ficou o local. Quem vai lá, professora, e observa isso? E a professora teve essa oportunidade, inclusive, na época da tragédia. O que que fica, assim? Qual é a impressão que as pessoas têm de observar o distrito lá, né, a localidade de Mariana, o interior da cidade, após toda aquela lama, todo, enfim, todo o estouro da barragem e tudo mais, e observar? É um cenário de completo abandono, acredito, professora? É um cenário de apocalipse. Sim. As fotos que estão passando, elas alternam em fotos do subdistrito de Paracatu de Baixo e do distrito de Bento Rodrigues. Sim. Então, foram três comunidades que foram atingidas. Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Eu tive a oportunidade de, então, chegar até duas comunidades. Então, todas eu fui levada pelos próprios atingidos, pelos próprios moradores, que, então, me mostraram a localidade. E esse cenário de onde seus avós moravam, onde eles tinham as suas casas. Então, todo é um cenário que remete a um sentimento de pertença, porque eles ainda sentem a necessidade de voltar. Correto. Mas a impossibilidade dessa volta, porque este local, ele não é mais possível de ser habitado. Muito porque, né, nós temos toda aquela lama que é tóxica. E existem vários estudos, então, interessante, é ver nas imagens que existem várias placas agora de risco. Correto. E toda vez que eu mostro para os alunos essas fotos, eles perguntam, professora, mas essas placas já existiam lá? Eu dizia, não, essa placa foi colocada depois do rompimento. Mas e se ninguém mora lá? Essa placa é pra quem? É pra ninguém. Sim. E existem sirenes agora também. Tanto em Paracatu... Agora existem. Agora existem. Eu participei de um simulado dessa marca. Sim. Então, eu participei junto com a população, junto com a comunidade, em Paracatu de Baixo. E aí o que consiste o simulado? São sirenes que tocam um aviso e a população ficou na igreja, porque eles têm um sentimento muito forte ainda com a comunidade, com a igreja. E essa sirene fica tocando. E a população tem que fazer a rota de fuga. E aí, quando eu a fiz com a população, eles olhavam pra mim e disseram, agora eles querem nos ensinar a correr. Todo esse caminho a gente já percorreu. Então, aqui ninguém mais mora. Sim. É o que, infelizmente, escancara um problema que a professora relata no livro, que é a falta de prevenção, a falta de apoio a quem foi atingido. E, principalmente, professora, a inexistência de uma legislação que, de certa forma, ajude as pessoas e que as pessoas possam entender melhor e possam se amparar no que seria uma espécie de direito dos desastres. O que seria esse direito dos desastres, professora? Bom, todo o termo e a construção de um direito dos desastres, aqui no Brasil, ele foi, então, organizado pelo professor Delton Winter de Carvalho, que é o meu orientador. Então, toda essa teoria do direito dos desastres visa, então, num chamado ciclo de gestão de riscos. Antes do desastre, nós teríamos uma prevenção, a mitigação desse desastre. Após a ocorrência do desastre, nós teríamos, então, a resposta de emergência. Depois, a reconstrução. E aí, o ciclo, ele é contínuo. Então, sempre se pensar nessa gestão de ciclos. Eu acredito que, sim, nós tenhamos o ciclo aqui no... Definido, inclusive, no livro. Isso. É uma possibilidade das pessoas poderem acompanhar toda essa situação. A ideia da tese também, e que originou a obra, foi a criação de um ciclo de gestão que perpassa também por um elemento chamado elemento socioambiental. Sim. De você também pensar no meio ambiente e nas pessoas ao observar o ciclo de gestão. Sim. Bom, eu acredito que tudo isso foi bastante desafiador para a professora escrever o livro, se questionar, ao mesmo tempo em que tinha o conflito, eu diria assim, de humanidade, humanístico, né, professora? De entender o sofrimento daquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, tentar ser racional de uma maneira a poder entender e poder verificar a falta de um amparo jurídico para essas pessoas. Como é que foi todo esse embate, assim, professora? Como é que a professora organizou os pensamentos para que não fosse tomada por uma emoção e pudesse escrever a obra a partir de conceitos jurídicos, mas conceitos jurídicos que, muitas vezes, inexistem para esse tipo de situação? A ideia foi sempre tentar tomar um local de fala em que eu pudesse observar todos os atores. O Ministério Público, os atingidos e a própria Fundação Renova, que foi instituída pela Vale, pela Samara. E a professora fez isso num prazo de dois anos e oito meses, é mais ou menos isso, né? Isso, isso, a construção da obra, dois anos e oito meses. A gestão em que a professora fazia referência, né, justamente do ciclo, né? Isso. Daquilo, ó, o pessoal pode encontrar na obra. Mas como é que foi isso, professora? Como é que a professora conseguiu se manter de uma maneira racional a ponto de não ser levada pela emoção, embora o impacto, né, a situação provoque justamente essa necessidade de a gente poder entender e, como a professora já colocou, são pessoas que nunca mais, embora elas queiram, nunca mais vão conseguir voltar para aquele local. É, toda a primeira parte da obra faz toda uma observação sobre o porquê esses desastres, eles ocorrem. Então, alguns estudos de Boker e Chambers, que são alguns pesquisadores norte-americanos, eles falam que os rompimentos, que esses grandes desastres, ocorrem após o boom. Então, ou seja, alguma mina está sendo explorada até o seu máximo e ela chega no seu pico. Logo depois, quando ela começa a cair, a gente para de se preocupar com elementos como reparação, fiscalização, porque nós queremos voltar a ter aquele boom. E é justamente nessa queda do pós-boom é que os desastres, eles ocorrem. E Mariana não foi diferente. Você para de se preocupar com alguns elementos de fiscalização. Mariana, Brumadinho eram barragens que não eram classificadas como de alto risco. Sim. E mesmo assim, ela se rompera. Então, o que faltou? Qual foi o tipo? Faltou a fiscalização? Com certeza, Brumadinho, algumas audiências têm uma CPI que ainda está acontecendo, que se prova que já se sabia do risco da barragem. Quando eu questionava, e havia um questionário, que tanto a população respondia, quanto a própria fundação respondiam, se eles sabiam do risco, eles diziam que não. Que não sabiam sequer que a lama que existia na barragem pudesse chegar à comunidade. Tanto é que o plano de emergência dizia que ele chegaria muito antes de Bento Rodrigues. Quando a gente descobre que a lama chega, então, e percorre 663 quilômetros. Sim. Atravessando aí 38 cidades, alguns estados, até chegar, então, no mar. Pois é, até chegar ao Oceano Atlântico, né? Algo inacreditável mesmo para uma situação. Por que que não existe, na sua opinião, professora, essa questão do direito dos desastres? Isso foi uma falta de atenção, talvez, dos nossos legisladores? Aqui a gente poderia, eu não quero culpar, mas apontar, assim, no sentido de dizer, olha, faltou um pouquinho mais de cuidado, porque nós somos um país continental, né? Nós temos, enfim, por vários aspectos, uma gama de flora, de fauna e tudo mais. E a partir do momento em que a gente começa a explorar isso, esse tipo de situação pode ocorrer, né? E aí, quem vai proteger a população? Quem vai proteger, eu diria, os menos assistidos? Em casos como esse, a gente não tem, a gente está verificando isso. A quem faltou um cuidado maior, um rigor maior, para já ter criado esse tal direito dos desastres? Legislação, a gente costuma dizer no direito, que nós temos muitas legislações. O que faltaria seria, de fato, a efetividade e a fiscalização. No caso de eventos como os desastres por rompimentos de barragens, eles vão passar a ser muito mais frequentes, como a gente vem acompanhando, né? A barão de cocais está na iminência de um rompimento. Então, o que fazer com essa população atingida? Mariana, por isso que ela é um modelo para a aplicação dos direitos dos desastres, porque não se sabia antes dela o que fazer. Por exemplo, que resposta de emergência dar uma população? Onde colocá-la? Como assisti-la? Dar cartões de aluguel? Fornecer água? E onde isso está previsto? Financeiramente, quem vai dar esse suporte, né? Seria o poder público ou seria, no caso, a empresa, neste caso, a Samarco, né? Por isso a criação da fundação, da Renova. Então, é ela que fornece todos esses elementos para os atingidos. O próprio cartão aluguel. São todos atingidos que recebem aluguel? Não. E aí, é por isso que, sim, precisamos de um olhar. Quando esses atingidos recorrem, por exemplo, existem algumas ações que estão ocorrendo a nível internacional. Sim. Não somente aqui no Brasil, no caso de Mariana. Perfeito. E quando nós dizemos, olha, nós precisamos de uma legislação que atente para o deslocamento interno. Os órgãos internacionais dizem, olha, não é conosco. Por quê? Porque o deslocamento ocorreu dentro do próprio país. Então, por isso, se pensar em uma legislação que proteja as pessoas que estão dentro do mesmo território. Nós vamos já para quase quatro anos, né? São quatro, eu diria, três anos e meio já. Já dá para a gente colocar nessa situação de que ocorreu o desastre, professora. Qual é a real situação hoje das vítimas que sobreviveram? Nós tivemos 19 mortos, uma pessoa permanece até hoje desaparecida, né? Mas quem sobreviveu a tudo isso? Qual é a real situação delas? Algumas já receberam indenizações? Algumas ainda precisam buscar? São processos que correm na justiça, como a professora agora há pouco colocou? Isso. Quando eu fui para lá no passado, tínhamos uma audiência que iria ocorrer, então, início de outubro, que ia definir alguns passos com relação às indenizações. Hoje, a que ponto andam essas indenizações? Precisávamos, então, acabar com todo o processo e dizer o que nós iríamos ocupar para nível de indenização. Seria o relatório que estava sendo organizado pela Fundação Renova ou se seria, então, o da Fundação Caritas, que era muito mais completo para você dizer, olha, a Francieli tinha quantos quartos dentro de casa? O que ela possuía dentro de casa? Então, era um documento muito mais completo. E ele ficou pronto agora em janeiro. E foi entregue. Então, a partir de agora, é claro que nós teremos um processo totalmente detalhado e diferente do que já ocorreu. Em Mariana, toda a população tem o ônus da prova invertido, ou seja, a empresa é que deve provar que aquela população não tinha dentro de casa aquilo que ela disse que tinha. Sim. Um carro, uma cozinha de determinada marca, enfim. É bem interessante o processo nesse sentido. Sim. Mas que vai levar um bom tempo, né, professora? Porque é um embate que, pela inexistência da jurisdição, enfim, da legislação, ou melhor dizendo, perdão, da legislação, vai se criar uma série de conflitos. Aliás, já se estabelece uma série de conflitos e tudo mais. Quem tiver acesso à obra, professora, a senhora entende que vai ter que ideia, não só do desastre de Mariana, mas também da importância de se falar e de se estudar, na verdade, de se criar, né, o direito dos desastres. Vai ter uma ideia muito interessante sobre formas alternativas de desenvolvimento. No primeiro capítulo, a gente vai falar sobre a mineração e do quanto isso afeta o Brasil, desde os primórdios, né, da sua construção e do quanto nós não temos pensado em prevenção, fiscalização, desde muito antes. Fala, sim, sobre o desastre de Mariana. Vai encontrar relatos, tanto da Fundação Renova, quanto do Ministério Público, quanto dos atingidos, com relação a todo o questionário que foi, então, aplicado. E, sim, a nível internacional e local, o que fazer com relação à proteção dos deslocados. Qual seria, então, a ideia? Sim, é um livro destinado não só, por exemplo, ao público que estuda a área do direito, mas também quem quer conhecer um pouco, né, do desastre que ocorreu em 5 de novembro de 2015. Como eu já falei aqui, deixou 19 mortos, uma pessoa até hoje desaparecida, e outras vítimas, né, em nível, eu diria assim, psicológico, com perdas irreparáveis, né, por conta de toda a situação. Professora, além de tudo isso, né, o que mais fica, o que mais a professora entende que o Brasil hoje precisa, para ontem, nessa área de legislação ambiental, nessa área de assistência a quem fica desassistido numa situação como essa? Porque me parece, professora, que não basta, muitas vezes, só o dinheiro também. Financeiramente, as pessoas até vão poder reconstruir as vidas, mas de uma forma material, né, agora aquela forma sentimental, o carinho, a lembrança, o contato com parentes, como é que o Estado, né, como é que o direito, como é que a justiça vai poder reparar isso para eles? É impossível, né? Esse dano é irreparável. Como eles não podem voltar para aquele local que a gente viu nas fotos antes, eles foram, então, através de todo um processo de votação, eles escolheram dois terrenos para a reconstrução, tanto de Paracatu de Baixo, quanto de Bento Rodrigues. Sim. E eu também tive a oportunidade de conhecer esses dois terrenos, que na época, em setembro do ano passado, eles ainda estavam em processo, né, muito longe de chegar, então... A um consenso. Não, ao final... Ao final disso. Então, falta muito tempo para que os novos distritos venham, então, a se instalar. Sim. Mas é um caminho. Sim. O fundamental, me parece, é prevenção, né, ter planos, ter limitações, que haja uma legislação extremamente rigorosa, uma fiscalização muito forte também, professora, para que se evitem esse tipo de tragédia, eu diria assim, de problema, né? Eu acho que um ganho muito grande nesse ano... Sim. Principalmente em questões ambientais, a gente não está muito bem esse ano. Sim. Não há uma preocupação em praticamente... Embora todas as tragédias que ocorreram. Embora todas as tragédias que tenham ocorrido. Mas um ganho muito grande foi a impossibilidade de construção de novas barragens à montante. À montante era o método mais barato... Sim. De barragem e agora sim foi impossibilitado esse método no Brasil. Então, porque era o método mais rápido, você ganhava muito mais... Tinha um lucro maior... Correto. Com isso. Aproveitava até a questão da gravidade e tudo mais, né? Isso, você ia criando a montante... Mas você está falando de uma mina. A qualquer movimentação, bom, essa barragem, ela pode vir a se romper. Sim. Então, não era o método mais seguro. Até porque o método mais seguro exige também um maior investimento. A professora explica um pouquinho sobre isso no livro também? Isso, também. No primeiro capítulo. Muito bacana. Bom, a gente conversou aqui no Universo Acadêmico com a professora Francielle Tiboche. Ela é professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. E recentemente, né? Ela publicou a obra Vidas Deslocadas. Quem quiser ter acesso ao livro, professora, foi impresso, né? Foi editado, enfim, pela Livraria Atena, é isso? Não, não. Ele foi impresso pela Editora Ítala. Perfeito. E está à venda na Livraria Atena e na internet. Olha só, bacana. Qual o custo, professora, por favor? R$ 69,90. R$ 69,90. O pessoal pode comprar tanto pela internet ou na Livraria Atena aqui em Santa Maria. Legal, muito bacana. Agradeço mais uma vez, professora, ter estado conosco aqui no Universo Acadêmico para falar sobre esse assunto. E tomara que não só essa obra, né? Mas principalmente, eu diria até, a obra também ajude a criar uma mentalidade diferente nos nossos legisladores e que cada vez mais tragédias como essa, elas apenas fiquem na história. Para que a gente até lembre disso e nunca deixe de perseguir uma ideia de buscar uma legislação e principalmente um cuidado às pessoas que podem ser atingidas. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Pessoal, olha só. Tem novo listão de aprovados da Universidade Franciscana. A Coordenadoria de Seleção Ingresso divulgou o resultado do vestibular complementar que oferecia vagas para cursos de graduação presencial e também para modalidade EAD. Os candidatos devem acessar o site ufn.edu.br para conferir o desempenho. Também no site da UFN está a lista com os contemplados com bolsas de estudos que chegam a 70% de desconto. As matrículas para os aprovados no vestibular complementar ocorrem nesta quinta-feira, dia 18 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia, na central de atendimento da UFN. Ela está localizada no prédio 2 do Conjunto 1 e tem entrada tanto pela Rua dos Andradas como pela Rua Silva Jardim, no centro de Santa Maria. Os aprovados, olha só, devem observar a documentação exigida que também consta no site ufn.edu.br. O Universo Acadêmico vai fazer um rápido intervalo agora e depois dele nós vamos mostrar as ofertas para cursos de especialização da UFN, a despedida de uma exposição que permite ao público recordar a infância por meio de uma personagem bem conhecida da literatura infanto-juvenil. E ainda as criações da segunda mostra de jogos da UFN. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traçou a experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com o acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. A Universidade Franciscana oferece 10 cursos de especialização. O prazo para se inscrever termina daqui uma semana, dia 24 de julho. Pessoal, olha só, as pessoas precisam ficar atentas porque nós temos as inscrições até o dia 23 de julho pelo site ufn.edu.br, mas o pagamento pode ser feito até o dia 24. O valor, R$ 80,00. A entrega dos documentos deve ser feita até o dia 24 de julho pela central de atendimento. Os resultados vão ser divulgados pela Universidade Franciscana no dia 29 de julho, também pelo site ufn.edu.br. Vamos dar uma olhadinha em quais são esses cursos de especialização. Auditoria e Controladoria, Direito Processual Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Gerenciamento na Construção Civil, Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde. Nós temos outros cinco cursos aqui também para completar os dez. Olha só, MBA em Marketing, MBA em Mídias Sociais Digitais, Neurociências do Desenvolvimento e da Cognição, Saúde Materna e Neonatal e também Terapia Intensiva, Ênfase em Oncologia e Infecção Hospitalar. Acesse agora o site ufn.edu.br e aproveite essas oportunidades. Mudando um pouquinho de assunto agora, Sinônimo de entretenimento, os jogos eletrônicos ocupam cada vez mais espaço na educação. Eles são ferramentas que ajudam escolas e universidades a cada vez mais aproximar o lúdico do aprendizado. E essa temática dos games também esteve presente na segunda mostra de jogos experimentais, promovida pelo curso de jogos digitais da UFN. Um game do gênero Infinity Run. Ah, calma. Se a linguagem dos jogos não é familiar a você, um dos criadores explica o conceito. Que é uma corrida infinita, como o nome próprio se traduz. Ele consiste em tu percorrer o cenário, coletando os nutrientes e tentando bater o próprio recorde teu ou comparação com os outros. Jogando fica ainda mais fácil de entender. Você precisa pegar o máximo de nutrientes possíveis e percorrer a maior distância que conseguir. Por isso, é considerado um serious game. Que é como a gente chama aqui, que são jogos que tentam unir a ludicidade dos jogos junto com a educação. Que aqui é sobre alimentação saudável. O objetivo é aprender com o jogo quais alimentos ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. E sabe o que é o melhor dessa história? A interdisciplinaridade. Nós unimos isso com a cadeira de metodologia, no qual criamos um artigo sobre o jogo. Então isso ajudou bastante na base, lendo artigos sobre nutrição, lendo artigos sobre educação física, condicionização alimentícia, para poder ter uma base firme para criar um jogo contingente. Ele foi pensado para auxiliar alunos do ensino fundamental. Hoje não só entretenimento. Muitas pessoas aprendem com os jogos. Eu, particularmente, por exemplo, aprendi muito inglês. Jogando desde pequeno é uma forma de poder desenvolver isso. E hoje, na educação, utiliza especificamente isso para ensinar. Através do jogo. Porque além de tu estar brincando, de tu estar se divertindo, tu está também aprendendo. Dos conceitos da nutrição para a história. Esse pretende recontar a história dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha. Ele envolve a história dos lanceiros negros que participaram da Revolução Farroupilha. E que, naquela época, eles eram muito injustiçados, por causa da cor deles também. E eles decidiram, então, se rebelar contra o exército imperial brasileiro. No final do jogo, os lanceiros negros são traídos. Eles tinham meio que uma trégua, assim, para acabar com a guerra. Mas eles foram traídos pelo exército brasileiro, na época imperial. Assim como no Nutrition Run, ele também teve o envolvimento de pessoas de fora do curso de jogos digitais. O cliente, que encomendou a temática do jogo, foi o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID da UFN. Os jogos foram desenvolvidos durante o primeiro semestre de 2019, nas disciplinas de Projeto Integrador de Jogos, Game Design I e Desenvolvimento de Jogos. Para te desenvolver um jogo, tu precisa ter várias áreas desenvolvidas dentro de ti. Tanto uma área artística, quanto a área de programação, quanto qualquer outra área que envolva o jogo. Às vezes, a própria temática do jogo vai te forçar a estudar um ramo totalmente diferente do que tu conhece. Então, com certeza, é um ramo bem multidisciplinar. Tu precisa conhecer vários ramos para poder, então, chegar e conseguir desenvolver o jogo em si. Ao todo, 14 games foram criados, 10 como projeto de extensão, como no caso, que envolveu a nutrição e a história. Todos os trabalhos são de forma cooperativa, porque é muito complicado desenvolver um jogo sozinho. É algo bem complexo, então ele precisa interagir, ter uma troca de conhecimento entre os colegas, entre os professores. E isso acaba tendo uma evolução pessoal para o aluno também. Evolução essa que as famílias dos acadêmicos fazem questão de acompanhar. A dona Carmen é a mãe do Maurício, o aluno do primeiro semestre de jogos digitais que participou da amostra. Eu vim para incentivar que eu gosto bastante de jogos, então procuro acompanhar sempre, procuro conhecer melhor o universo de jogos. Então, onde tem evento, eu gosto de ir. É importante já ver os primeiros passos do filho no curso. Nossa, eu fico muito orgulhosa. Além de apresentar as produções, o Momento também premiou os melhores jogos. A incubadora gerenciou tudo isso e vai dar para o vencedor e para os alunos que tiverem interesse, vão estar de portas abertas para que os alunos possam também entrar no mercado de trabalho de uma forma ou de outra. Abrindo empresas ou dando oportunidades nessas empresas que já existem aqui hoje. A amostra foi no Salão Azul do Conjunto 1 da UFN durante a tarde de quinta-feira. É bastante importante até para o aluno conseguir, já desde o início do curso, expondo o seu trabalho, se acostumar com essa questão de mostrar o projeto, de ir se aportando perante um possível cliente, até de saber apresentar o seu projeto. E aí perdendo também o medo de falar em público, de mostrar o seu trabalho, enfim. É bem importante até para o que ele já desenvolveu durante o semestre todo o trabalho, então é um momento interessante de mostrar o que foi desenvolvido. A exposição Retalhos Fabulosos de um País das Maravilhas se despede nesta quinta-feira. Ela propõe uma viagem pela literatura de Lewis Carroll e tem uma conhecida personagem do escritor bastante presente em cada espaço do trabalho realizado pela artista visual Ana Cláudia Barim. A entrada para acompanhar a exposição na Sala Angelique Stefani é de graça. Tchau! 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 E olha, uma outra exposição que as pessoas podem visitar na UFN é a que mostra uma importante recordação sobre o estudo da historiografia da ciência. Montada na entrada do prédio 7 do conjunto 1 da UFN, o prédio da reitoria, ciência em cena, objetos que contam história, tem entrada de graça também e permanece até o fim da primeira quinzena de agosto. O trabalho tem como princípio mostrar objetos que serviram de ensino para a ciência. A proposta também foi resgatar peças que por muitos anos auxiliaram para o conhecimento básico de conceitos científicos. Uma equipe composta por quatro pessoas e que atuam em diferentes áreas do conhecimento da Universidade Franciscana materializaram a exposição. A ideia é também permitir uma viagem no tempo. A exposição Ciência em Cena, objetos que contam história, conta com dezenas de objetos do patrimônio material e também cultural do Museu Histórico das Irmãs Franciscanas. A visitação é de graça e pode ser feita até o dia 13 de agosto. A mistura entre arte e ciência pode ser observada na entrada do prédio 7 do conjunto 1 da UFN, o prédio da reitoria, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6h da noite. É com esse convite para a exposição Ciência em Cena que nós encerramos mais uma edição do Universo Acadêmico. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, basta colocar o FNTV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais! Legenda Adriana Zanotto